Olá Eu sou mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração Ganhar você Não querer É porque eu não quero que nada aconteça Deve ser porque eu não ando bem da cabeça Ou eu já cansei de acreditar O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora Entra, vai e volta sem sair Não, não tem de me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Sentir Você Não Saber Que você É a pessoa mais linda do mundo E eu queria alguém bem no fundo do coração O meu medo é uma coisa assim Que corre por fora Que corre por fora Entra, vai e volta sem sair Não 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 Vem de me fazer feliz Eu sei que o amor é bom demais Mas dói demais Se sentir E não 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 Tem Não Para me mandar Ou eu já cansei de acreditar Ou eu já vencei ... ... ... ... Oh, 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 oh Oh, 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 oh